Fala aí galera, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo aqui ao canal Marcos Pedro falando que Deus continue te abençoando e prosperando cada dia da sua vida. Bom, hoje eu vou falar sobre como configurei os meus pedais aqui para poder interpretar, fazer o solo da melodia Lugar Secreto, que é cantada pela cantora Gabriela Rocha. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é obviamente afinar, então eu uso essa pedaleira de C-Eletronic, vamos à afinação. Show, já estava no jeito. Aqui galera, vocês podem observar, eu desliguei o overdrive, desliguei o drive, já está todo acionado aqui o pedal de volume. O booster, eu sempre uso um aqui e um na pedaleira, porque quando eu ligo direto na linha, o som ele fica murcho, muito magro, parece que não tem ganho, não tem potência. Então eu sempre coloco esses dois pedais aí para eles sempre ficarem ligados. Aqui onde você está observando esse pedal, aqui é o Big Sky, aqui atrás dele tem uma simulação de amplificador. E é aqui que eu deixo ativo para conseguir gravar a guitarra direto na linha. Isso daqui é a minha placa de áudio. Depois que a guitarra entrou nesse overdrive aqui, passou por tudo, saiu do Big Sky, ela vai entrar aqui na Focusrite, nessa placa de áudio. E essa placa de áudio vai mandar o som direto para dentro do computador. Beleza? Então, agora esse aqui é o som limpo da guitarra. Eu estou usando essa Fender Strato aqui, ela é da década de 80, uma guitarra de 82. Para fazer o solo eu coloquei no cap da ponte. Então eu vou tocar um pouquinho aqui para vocês ouvirem. Está tudo desligado, o reverb e tudo. Esse aqui é o som da guitarra ligado direto na linha. Magrinha, né? Bom, então vamos lá. Agora, olha esse daqui. Eu usei para fazer o solo, esse flex drive. Como que eu equalizei ele? Eu deixei para frente da metade aqui, ó. Vamos dizer assim, quase 3 quartos da potência do pedal, entendeu? Então eu vou ligar ele aqui, ó. O tone dele, né? Eu deixei no meio, volume. Esse pedal já tem um compressor, ó. Então eu deixo, tem duas opções, eu deixo na de cima. Então esse aqui é o som do drive agora. Beleza? Beleza? Então, o que vocês estão reparando? Vai ser um pequeno cheadinho, né? Aí o que eu faço? Eu venho aqui, ó. Na pedaleira TC Eletronic. Olha lá. Noise Gate. Vou colocar ele aqui, ó. On. Quando eu liguei, já tiro todo o chiado. Eu vou deixar como bem normal, ó. Agora eu vou tirando ele aqui até eu achar um volume que eu achei ideal. Um número ideal. Que sai, que não corta o som da guitarra, obviamente. Que ele só vai cortar o chiado. Então quando a gente usa o pedal de drive, ele já vem com mais volume. Então você, quando a equalização, você vai cortar o chiado, ó. Beleza? Agora vamos lá. O reverb que eu usei foi esse aqui, galera. É o Howl. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no decay. Bom, olha o decay dele aqui, ó. 1 segundo e 34. Eu deixo bem levinho, ó. O mix dele também ali. Olha como que vai dar o som agora. Olha, já sem o reverb. Seco, né? Agora com o reverb. Bom, pra fechar esse timbre, então, agora eu adicionei um delay aqui, ó. Então vamos olhar um pouquinho o delay, ó. Liguei ele. Olha como que eu pensei na configuração dele, ó. O mix dele eu deixei no 24. O mix é a quantidade de delay. Então, ó. Se eu deixasse mais aqui, ó. Por exemplo, ele ia ficar com o delay muito alto. Olha lá. Tá até mais forte que a guitarra. Tá vendo? Se eu deixar 50%, fica quase o mesmo volume. Então eu vou te deixar 24. Nesse caso aí, pra fazer um solo, porque as notas não vão embolatando, ó. E esse feedback, ou seja, eu coloco no 33. O que é o feedback? Feedback é a repetição das notas, ó. Aqui só vai ter uma repetição se o feedback for zero, ó. Acabou. Então eu deixei aqui no 33, ó. Pra ele ir repetindo um pouquinho mais pra mim, ó. Então eu toco. Vai repetindo e vai diminuindo. Então eu fiz isso daí quando eu fui fazer. É... O... Interpretar essa melodia aqui, né? Da... Que foi cantada pela Gabriela Rocha. Vou tocar um pouquinho com esse timbre aqui. Pra vocês sentirem um pouco como que ele é, ó. Então é isso aí, galera. Espero que você tenha aprendido, tenha gostado desse vídeo. E que principalmente, que ele tenha te ajudado aí. Que você consiga timbrar sua guitarra aí. E sair fazendo seus solos abençoados por aí. Que Deus te abençoe. Continue te ganhando em tudo. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar algumas informações a respeito de gravação, de aulas, de curso. No que eu puder te ajudar, conte comigo, tá bom? Foi um prazer. Que Deus te abençoe sempre. E até a próxima aula. Tamo junto! Tchau! Tchau! Tchau!